Quando um produtor rural se associa a um sindicato rural, ele não está fazendo parte apenas de um grupo local, mas sim de uma enorme rede de representatividade, formada pela Federação da Agricultura do Paraná e pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, que defende os interesses do agronegócio nas esferas estadual e federal. Com isso, a voz da família do campo consegue chegar mais longe, fazendo seus pleitos serem atendidos e os seus direitos respeitados. Conhecer essa estrutura associativa de representação é o caminho certo para poder fazer mais pela sua comunidade. Nesse episódio, vamos falar sobre o programa Lideresse, uma iniciativa voltada à sustentabilidade dos sindicatos rurais que acabou de sair do forno com a sua primeira turma piloto. Eu sou André Amorim e o podcast Boletim no Rádio começa agora. Bom, e para começar essa conversa, eu quero apresentar os participantes desse episódio, começando pelo gestor do Departamento Sindical da FAEP, o João Lázaro. Como é que vai, João? Olá, André, ouvintes, aos nossos amigos aqui, o professor Carlos e o nosso presidente do Sindicato Rural, o William. Prazer estar aqui com vocês. Também temos hoje aqui nesse programa o presidente do Sindicato Rural de Ipiranga, o William Krieger. Como é que está, William? Olá, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Esperamos que tenha uma conversa produtiva entre nós. E também temos aqui hoje o professor do Instituto Superior de Administração e Economia, o ISAI, o Carlos Magno Bittencourt. Como é que vai, professor Carlos? Olá, tudo bem? Um privilégio estar aqui junto com vocês, justamente compartilhando informações importantes que vai chegar àqueles que nos acompanham. Bom, gente, talvez o nosso ouvinte não saiba, mas nos últimos anos, os sindicatos rurais do Paraná vêm buscando novas formas para sobreviver do ponto de vista financeiro. Isso porque, com o fim da contribuição sindical obrigatória, essas entidades precisaram encontrar outras fontes de arrecadação, seja por meio da alocação da sua estrutura, por meio de parcerias, serviços, cursos, enfim. É o momento de colocar a imaginação em prática para buscar novas alternativas de sobrevivência dessas instituições. E para dar suporte aos sindicatos rurais do Estado, o Sistema Faipe Senar Paraná criou o Programa de Sustentabilidade Sindical e, mais recentemente, uma outra proposta, o Programa Lideresse, que tem como objetivo desenvolver a capacidade de liderança e aumentar o engajamento dos diretores e colaboradores dos sindicatos rurais. Pois bem, a aula piloto do Programa Lideresse, ministrada pelo Instituto Superior de Administração e Economia, o ISAI, aconteceu agora na primeira semana de março de 2024 e está sendo um grande sucesso. Bom, eu queria começar perguntando agora para os meus entrevistados. Muitos ouvintes ainda têm dúvida, mas para que serve um sindicato rural, hein, William? O sindicato está aí para apoiar o agricultor. O agricultor tem muitas dúvidas, muitas demandas que ele sozinho não consegue solucionar. E o sindicato está ali com o apoio da FAEP e nós temos lá a informação certa para passar para ele. Nem tudo a gente consegue resolver ali, mas conseguimos encaminhar e dar um rumo para ele resolver os seus problemas. João, como é que você tem visto a situação dos sindicatos rurais aqui do Paraná nesse cenário aí, sem contribuição, pessoal buscando alternativas, se profissionalizando, parece que se de um lado houve, vamos assim, uma perda de arrecadação, por outro lado está tendo um ganho aí de inventividade, de empreendedorismo no campo. É isso aí, João? Com certeza, viu, André? Lá em 2017, depois do final da contribuição sindical, houve uma ruptura e uma transformação muito grande por parte de quase todos os sindicatos rurais no Paraná. E esse é o espírito, o espírito de negócio, o espírito de empreendedorismo. Os sindicatos rurais, mais do que nunca, precisam estar mais perto dos produtores rurais, precisam oferecer uma representatividade, um serviço, enfim. Ele tem que buscar com que esse produtor seja o seu cliente. E, por outro lado, o produtor entender a importância do sindicato rural, a importância da união, a importância da coletividade, e isso se passa através do sindicato rural na base. Então é muito importante essa via de mão dupla entre o sindicato e até o produtor, e o produtor enxergar o sindicato como a instituição que o defende e que o representa. E o legal, André, está aqui o professor William, lá em Ipiranga, é que desde 2017, André, nós tivemos bons casos de sindicato que estava fechado e reabriu. Olha aí, num cenário adverso como esse, né? Exatamente. Então isso mostra que a força e a união dos produtores, se eles quiserem, eles mantêm o sindicato rural e eles até criam novos sindicatos rurais. Professor Carlos, o senhor estava ministrando esse curso do Lider S, no começo agora de março, né? Essa primeira turma foi formada por presidentes de sindicatos, diretores de sindicatos rurais. Como que foi a sua percepção desse público, qual que é a dificuldade que eles vêm apresentando, como que o senhor vê que eles estão conseguindo superar problemas, enfim, essa turma aí deve ter trazido um monte de informação aí do campo, né? Com certeza, o processo do ensino aprendizado é uma mão de dupla, são duas vias, uma em que nós recebemos e outra em que nós passamos as informações. E nesse processo, nós identificamos dois públicos, um primeiro público mais experiente e um segundo público e o que está chegando agora. É o caso do William, o melhor exemplo que nós temos. E quando nós temos esse encontro, esses dois públicos, alguns com experiência, outros conhecendo, apalpando agora e tomando par informações, novos conhecimentos em relação ao funcionamento do que é um sindicato e que isso, a partir da base do proprietário rural, aí vem o sindicato, aí o sistema FAEP e o CNA, a Confederação Nacional da Agricultura, isso vem ao encontro para o fortalecimento de todo o sistema. Então, quando nós entramos num ambiente, numa sala de aula e que temos esse público, temos essas personagens que trazem as suas experiências e outras que estão aprendendo, essas trocas, elas são fantásticas, porque visa justamente o objetivo final, que é o fortalecimento do sindicato rural aqui no Paraná e tudo isso graças a esse patrocínio que vem por parte do sistema FAEP. Olha aí, William, e pelo que eu estava conversando com o João, você, me parece que é o presidente do sindicato mais jovem aqui do Paraná, né? Como é que você está olhando esse desafio de assumir uma entidade sindical, às vezes com pouca experiência, mas com uma vantagem que eu imagino, o professor e o João me corrijam se eu estiver errado, com um olhar privilegiado de quem vê o novo, de quem não tem vícios de mentalidade, de quem chega com a cabeça aberta, né? Como você está vendo esse desafio? Então, para mim, é uma honra ser o presidente mais novo e tudo e já faz anos, né? Já é há nove anos já que eu estou no sindicato, né? Sempre gostei do... Eu sou cooperativista também, né? Desde quando comecei de ser agricultor, com 18 anos, né? Que eu consegui tirar a minha... A carteira de agricultor, para mim, já foi um motivo de orgulho e sempre já estive participando no sindicato. Meu pai foi presidente há muitos anos e ele se afastou nesse período e, como eu me voltei à agricultura, já comecei ali na diretoria como suplente, depois conselheiro e subi para... Vice-presidente. Mas então você já participava, assim, desde antes? Quando o seu pai era dirigente do sindicato, você costumava participar das reuniões, assim, acompanhava? É, então, antigamente, eu era o chaveirinho, né? Sempre estava junto com o pai, mas na época que ele estava, eu estava no colégio. Era só... Estava ali, junto, acompanhando e tudo. E esse negócio... A gente que está no sindicato, participa de cooperativas, né? É um perfil de gente que gosta disso, gosta do associativismo, né? Então, não é todo mundo que se enquadra, por mais que a gente quisesse, né? Mas esse espírito de estar ali no sindicato, todo mundo sabe que a gente não... Além de termos muitas conquistas políticas e tudo que vem através disso, mas a gente, ocupando esses cargos, a gente não ganha dinheiro, né? Se doar, né, William? É tudo voluntário, né? É dedicação, né? É dedicação, é isso que o William está falando, né? Traz a emoção de estar representando uma classe que coloca o alimento na mesa das pessoas. Isso é responsabilidade, né? Isso é um trabalho voluntário na qual os produtores têm que valorizar também, né? Lógico. E também que nem eu entrei ali, sempre tive nisso e vim com o antigo presidente, sempre me... querendo, sempre me levando e trazendo para participar cada vez mais. E que nem a minha entrada como presidente é para tentar trazer mais meus amigos, agricultores mais novos para participar. E eu sou ali o mais novo, mas tenho toda a diretoria ali que está há anos sempre me auxiliando e tudo, né? E essa bagagem deles, essa troca de informação com a gente é muito importante. E é importante ter gente mais nova que vem com engajamento mais forte, né? E também teve uma frase que o professor Carlos colocou ali que se adapta muito com o que está acontecendo hoje, que é o analfabeto do século XXI, né? Que são as pessoas que não querem... que aprendem, mas não querem desaprender e aprender de novo. Porque hoje está tudo mudando, né? O sindicato vinha num ritmo ali que tinha dinheiro e tudo, era tudo muito acomodado. e foi visto isso no curso esses dias aqui, como o pessoal agora está se engajando, né? E o sindicato está tendo que trabalhar agora e com isso está vindo muita gente, né? Olha esses cursos aí, além de vir o financeiro junto, né? Mas olha quanta informação o público, os agricultores, os funcionários estão ganhando através do nosso sistema, né? Olha aí. E lá no teu caso, William, lá em Ipiranga, teve alguma estratégia que vocês adotaram aí para conseguir equilibrar as contas do sindicato? É, o sindicato, no antigo mandato ali, né? O presidente que tinha entrado, ele vinha com um caixa legal aí e o que foi começado foi a estratégia dos cursos mesmo, né? Que é a maior receita do sindicato. Os cursos do Senar. Os cursos do Senar oferecidos e tanto que estamos entre os cinco sindicatos que mais disponibilizam o curso no Paraná. Olha aí. Ganhamos essa conquista lá, né? Através dos nossos mobilizadores e o nosso sindicato é muito reconhecido na cidade por prestar esse serviço, né? Olha aí. E uma coisa que a gente sabe é que muitas vezes o sindicato rural no município, ele é uma das instituições mais importantes ali, né? Ele faz parceria com a prefeitura, está em contato direto ali com o poder público, com o executivo. Ou seja, ele é uma entidade de grande importância para quem mora ali, né? Professor, essa relação do sindicato com as outras entidades, parcerias, como assumir esse papel de protagonismo na cidade, isso passa pelo programa Lideresse, pela questão da liderança? Com certeza, André. Porque é no município em que o cidadão reside. É no município em que ele pode bater na porta do vereador, pode bater na porta do prefeito, em busca de soluções para as suas dores. E aí é importante nós frisarmos, isso é muito relevante, que o sindicato rural, ele representa um, dentro do PIB, é um dos setores, um dos segmentos mais importantes. Primeiramente, como o João Lázaro comentou, a comida chega na nossa mesa, é por causa do produtor rural, que está lá no campo, e em segundo, por causa da contribuição econômica dele. Nós temos, então, isso nós chamamos a atenção no curso, o crescimento econômico e o desenvolvimento econômico. O sindicato rural, quando ele se fortalece, quando ele se torna robusto e reúne essas pessoas, e são pessoas que vão tomar decisões importantes, lá no município, isso vai contribuir para todo cidadão, vai contribuir para todo município. Isso vai gerar crescimento e desenvolvimento econômico. Então, o papel do sindicato e dessas pessoas, e quando nós falamos em sindicato rural, nós estamos falando do CNPJ. Nós temos que lembrar que dentro de uma entidade, no nosso caso, o sindicato rural, são pessoas que estão atuando. E essas pessoas, quando vestem a camisa, quando elas se doam, quando elas se dedicam, e aí, quando elas fazem isso, de forma voluntária, isso mostra todo o papel exercido. E aí, nós temos o exercício da cidadania plena. Então, isso é fundamental. Olha aí. E, João, para o nosso ouvinte entender um pouco mais, com mais profundidade, essa proposta, explica um pouco para a gente qual que é o objetivo desse programa Lideresse, que começou agora, no começo de março. Esse é um projeto que faz parte do nosso programa de sustentabilidade sindical, que é um programa maior trabalhado aqui dentro da casa, junto aos sindicatos rurais, que tem o objetivo de fortalecer as nossas entidades. E, fortalecendo as entidades na base, a gente vai estar fortalecendo os produtores rurais e, consequentemente, o agro como um todo. Então, tem várias iniciativas. E essa específica, André, que você traz agora, é uma formação de líderes, como o próprio nome diz, Lider S, que é o líder sindical, seja os diretores do sindicato, seja os colaboradores do sindicato, que estão lá no dia a dia. Enfim, e aí a gente leva conhecimento para eles, através de conhecerem a casa. Então, por isso que o treinamento está sendo em Curitiba, para eles conhecerem aqui a sede, a sede da FAEP, a sede do SENAR, se aproximar, conhecer todos os departamentos que a gente tem, as áreas, quem são as pessoas. Então, isso cria relacionamento, isso cria vínculo. E aí, falar um pouco sobre a nossa estrutura, o que é uma CNA, o que é o braço educacional do produtor, que é o SENAR, o que é o sindicato, o que é uma federação, enfim, sindicalismo, conceitos de gestão, conceitos de liderança, enfim. Então, isso que a gente quer proporcionar junto aos participantes. E aí, o principal, a troca entre eles, a troca de informações. E isso é riquíssimo, o sindicato fala ali durante o curso que está fazendo alguma coisa, o outro fala alguma coisa e aí eles mesmo vão vendo olha que legal, uma ideia boa, aqui deu certo, aqui não deu certo, enfim. Então, essa troca de experiência entre os sindicatos foi muito positiva também. Então, por isso que a gente está fazendo essa turma piloto, André, para a gente estar testando na turma piloto para a gente ver como que está, como que foi, o que a gente tem que melhorar, o que a gente tem que reforçar, o que tem que mudar, enfim, para depois a gente soltar para todos os outros sindicatos rurais no Estado. Porque é uma coisa muito interessante que você traz, né, João, que é essa troca de experiências, como tem sindicatos com diferentes perfis aqui no Estado, isso é até uma coisa que eu ia perguntar para vocês, já que cada sindicato tem as suas características próprias, é possível a gente achar de repente uma fórmula que sirva para todos ou existem algumas diretrizes que vão servir para todos ou não? Cada sindicato é uma realidade diferente e vai ter que ser tratado de forma individual. individual. Olha, André, cada sindicato tem uma realidade e um perfil dos produtores, isso é um ponto, mas existem elementos que servem para todos os sindicatos rurais, como a gestão do sindicato rural, o zelo e a integridade do perfil dos diretores que estão à frente da instituição, então isso tem que ser, o presidente, o sindicato, toda diretoria, tem que ter o nome a zelar, tem que mostrar credibilidade para os produtores rurais, enfim, tem que ter uma boa comunicação com os produtores, tem que ofertar os cursos do cenário, então assim, apesar de ter diferentes realidades, tem muitos elementos que todo mundo tem que fazer a sua parte de uma forma bem feita, então por isso que o curso também traz alguns aspectos nesse sentido. O professor, a gente sabe que esse curso teve duas etapas, a primeira se encerrou na primeira semana de curso que teve como públicos dirigentes, presidentes, diretores e sindicatos. Agora começa uma nova fase que é uma turma com os colaboradores. Como e por que trabalhar a liderança junto a esse público? A partir do momento em que nós tivemos entrando esse primeiro público que foram os dirigentes, e os dirigentes já têm essa formação, nós queremos também ratificar e trazer esse aprendizado junto àqueles que são os colaboradores, que seria o segundo escalão dentro dos sindicatos, mas é quem muitas vezes carrega o piano ali dentro. Às vezes a diretoria está no papel institucional e que cabe a ela esse papel institucional fazer parte dos conselhos, ter assento no conselho municipal, ter uma aproximação com o prefeito, com a Câmara de Vereadores e vender o que é o sindicato. Já quem está no dia a dia, na operação do sindicato, são os colaboradores. Então, essa presença também de nós trabalharmos com a questão de liderança, isso também estamos preparando as novas gerações, os sucessores, porque dentro de um município desse onde os agricultores predominam, com certeza também nós temos familiares e pessoas que estão trabalhando ali que estão ligados a uma propriedade rural. Então, por que não já incutir essa semente desde o início e lá na frente nós estamos bem a imaginarmos que estamos preparando os sucessores dos atuais dirigentes? Excelente! E no seu caso, William, você que fez o curso, acabou de terminar essa turma, o que você destacaria que foi mais importante para você? O curso ali foi muito bom e para mim muito importante foi essa mediação que o professor fez entre as trocas de informações, o professor levantava os assuntos e o debate ali que o professor foi conduzindo e através desse debate ali igual foi falado o outro sindicato ele pode trabalhar numa outra área de produção ali suíno ou grão mas a gente consegue ir adaptando isso à nossa região então disso surgiu muitos muitos frutos ali bom que através de outro sindicato eu vou conseguir aplicar no meu sindicato olha que beleza e a gente viu que além de você tinha outras lideranças também são jovens também não tem aquele perfil do presidente do sindicato já muito experiente que estão começando ainda na opinião do senhor professor e de você João tem alguma relação entre liderança e juventude? sim cada dia mais com as transformações que nós estamos tendo e principalmente a partir das transformações digitais nós estamos tendo uma sinergia e estamos tendo uma aproximação hoje as tecnologias fazem com que essa experiência e esse povo que está chegando agora essa nova geração que está chegando agora possam se identificar e possam ter como um amálgama alguma coisa que vai juntar justamente essas tecnologias porque aproxima eles e aí esse diálogo graças a essas tecnologias faz com que então essa aproximação seja mais perene e seja mais produtiva para trazer resultados para o sindicato igual também eu penso que nem no curso aqui nós tínhamos pessoas mais experientes ali e é isso que o professor falou nós temos que ter a experiência dos que já estão há anos no sistema e precisamos dos mais novos para eles conseguirem implementar isso que eles têm a experiência encurta muito o trabalho da gente então é isso e você com a tua com a tua pouca idade William você sentiu alguma resistência às vezes de você trazer uma ideia e às vezes as pessoas falam assim não escamai você é muito jovem para propor isso você sentiu alguma vez essa resistência ou não? é desde quando me aproximei aqui que já começou pela viagem que a gente foi para Israel quando eu fui eleito fui muito bem recebido pessoal e até pelos mais idados que vão dizer assim estão felizes e esse engajamento eles querem que eu traga mais gente então muito bem recebido maravilha e João como é que você vê a gente tem aqui o William bastante jovem assumiu há nove anos que você está à frente do sindicato não? não eu estou há nove anos participando da diretoria mas como presidente é o primeiro ano primeiro ano como é que você vê isso João? o William bastante jovem aí na frente do sindicato está tendo uma renovação está tendo espaço para a juventude assumir os postos de comando? eu costumo dizer que a idade ela é apenas um número né o que manda mesmo é a vontade da pessoa a capacidade da pessoa enfim então esse mix de jovens e pessoas experientes é muito bom sabe então a gente tem também vários presidentes de sindicatos rurais com setenta e poucos anos oitenta e poucos anos e faz a coisa acontecer também sabe isso que é legal né e quando a gente tem a oportunidade de um jovem igual o William está assumindo a presidência de um sindicato rural isso também mostra um sentido de orgulho para nós porque é o caminhar da entidade que vai se desenhando as mudanças que vão acontecendo sabe então isso é fruto né de conquista de muito trabalho e a FAEP tem que estar acompanhando todas essas mudanças para dar todo o suporte possível né então muito gratificante ver todo esse processo aí no Paraná acontecendo uns mais rápido outros mais lento mas todo mundo dentro do seu tempo gente e para finalizar quais são os próximos passos do programa Lider S André os próximos passos agora a gente finalizar agora na turma com os colaboradores né e aí a gente vai avaliar certinho junto com o Isai como foram turmas piloto o que que deu certo o que que não deu certo o que que tem que mudar o que que não tem que mudar o que que tem que trazer de novo enfim e aí quando a gente tiver redondo aí a gente vai lançar para todo o Paraná todos os outros sindicatos rurais e a ideia é formar o máximo de diretores e colaboradores possível e aí no segundo momento trazer outros módulos aí vamos abordar um módulo de negociação um módulo de comunicação e oratória enfim aí a gente vai estar especificando cada vez mais esse conhecimento através de capacitação perfeito bom gente quero agradecer muito aqui a presença do William do Carlos Magno do João voltem sempre é sempre uma alegria um privilégio e falar para você ouvinte se você deseja ouvir outros episódios desse podcast você pode acessar o nosso site que é o www.sistemafaep.org.br lá você também encontra os links para as nossas redes sociais você pode escutar esse podcast no Youtube no Spotify no nosso site e também no nosso aplicativo de celular você digita lá Sistema Faep e baixa gratuitamente aí na palma da sua mão o nosso aplicativo tá bom muito obrigado e até a próxima tchau 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 tchau